O Estado do Espírito Santo receberá nesta semana 31.200 doses da vacina Coronavac que serão destinadas para a aplicação das segundas doses daquelas pessoas que ainda não aguardam a chegada da vacina para completar os seus esquemas de vacinação. Com isso, o Estado conseguirá atender grande parte das pessoas que aguardam as segundas doses dessa vacina. Também o Estado receberá 47.970 doses de vacina do laboratório Pfizer que serão destinadas para primeiras doses de pessoas por faixa de idade. 80% das doses serão destinadas para esse público e 20% das doses serão destinadas para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Vacinação. A previsão do Ministério da Saúde é a entrega dessas vacinas nos Estados a partir desta quinta-feira e a partir do recebimento das doses no Estado, faremos a distribuição para as regionais e municípios na sexta-feira. Com relação à vacina AstraZeneca, o governo federal decidiu armazenar essa vacina na Central Nacional de Distribuição e distribuir para as segundas doses no tempo oportuno para completar o esquema com intervalo de 12 semanas daquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca. Já com relação à vacina Janssen, aguardamos ainda maiores informações do Ministério da Saúde quanto à distribuição da mesma.